Fala galera do Cupinha Aeroclube Virtual, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu vou fazer uma série bem rapidinha aqui para falar sobre o NeoFly e algumas atualizações que aconteceram. Então tem muita gente que entrou no meu canal, assistiu a minha série de vídeos do NeoFly, porém o NeoFly teve atualizações daquele tempo para cá. E como eu não estava usando o NeoFly, acaba que a gente fica um pouco defasado e não está acompanhando as atualizações. Por que me deu um estalo com relação ao NeoFly? Porque saiu o trailer do Microsoft Flight Simulator 2024 ou 2024, como preferirem, e vocês viram que eles vão bater bastante nessa parte de carreira. Pode ser por dois motivos. Primeiro porque eles sabem que tem um público, principalmente no Xbox, que quer que venha do console e gosta desse tipo de situação, fazer tarefas e tudo mais, e não estão tanto vocacionados para a parte de simulação como é o nosso caso e o meu canal. A gente está vocacionado para a parte de simulação aérea, independente se tem missão ou não. Então nossa vocação aqui e o canal é entusiastas da aviação que voam como se fosse no real, ou tentam pelo menos voar como se fosse no real. Lógico que tem aqueles entusiastas que estão aqui só para fazer hora de voo e tudo mais e assim por diante. Beleza? E a gente sabendo disso daí, eu vi que o Microsoft Flight Simulator vai ter uma pegada meio de NeoFly. Então o NeoFly nada mais é do que um sistema, um módulo, onde você tem missões para serem cumpridas. E muitas das missões que eu vi que vai aparecer no Microsoft 20, 24, já tem no NeoFly. Combate a incêndio, por exemplo, a parte de transporte de feridos. Eu não vi ali a parte de publicidade, que é você pegar um banner igual tem aqui, não vi. Mas tem paraquedista até aqui. Então são coisas bem interessantes que a gente vai ver ali no Microsoft Flight Simulator 20, 24. E aí eu falei, não, vou dar uma passada lá no NeoFly para ver o que está acontecendo e o que tem de novidade. Para minha surpresa, a gente já tem aqui o NeoFly 4. Então a gente tem o NeoFly 4 com umas imagens aqui que eu estou achando muito bacana. E a gente vai ensinar aqui a como baixar e instalar o NeoFly 4. Beleza? Mas como tudo tem que começar de um princípio, a gente vai primeiro mostrar nesse primeiro vídeo a instalação do NeoFly 3. Beleza? Até porque eu não testei o NeoFly. Pelo que eu vi, ele ainda está tendo algumas atualizações, tem alguns bugs e eles estão arrumando. Então a gente vai primeiro instalar o NeoFly 3. Depois a gente vai testar o NeoFly 4 e vamos fechar essa série de vídeos aqui na parte de download. Por que? Eu fiz uma aquisição do NeoFly, ou melhor dizendo, na parte de story. Eu fiz uma compra aqui do mega pacote deles para ver se realmente é legal e se funciona. E vamos ver como é que isso tudo vai funcionar. Beleza? Aqui ele fala que te dá acesso ao NeoFly 4 Early Access. Beleza? Ele fala isso daqui. Então, bem tranquilo, a gente vai simplesmente fazer o seguinte. A gente vai ensinar aqui nesse vídeo a como baixar e instalar o NeoFly 3. E depois, no outro vídeo, a gente vai ensinar a baixar e instalar o NeoFly 4. E depois, a posteriori, eu vou falar se vale a pena mesmo baixar aquele mega pacote ali para você poder fazer missões. Isso daí vai atrair a galera que gosta desse tipo de tarefa. Beleza? Então, bora lá para a abertura e a gente volta já já. Bora lá! Beleza, pessoal. Não se esquece de deixar o like aqui nesse vídeo aqui, se você gosta desse conteúdo. Clicar no sininho para ativar as notificações e ficar sabendo quando sai sempre vídeos aqui. E cogite a possibilidade de patrocinar esse canal aqui clicando em Seja Membro, tá ok? A gente tem planos bem baratinhos ali. Você já tem acesso ao meu WhatsApp e à plataforma de membros. Bora lá que a gente não pode perder tempo. Bem, para baixar, galera, você vai clicar aqui em Download. Download, aqui, ó, ele já tem aqui o Download New Flight Early Access aqui através do Discord, tá ok? Eu não vou entrar nesse mérito aqui ainda. Aqui você tem três opções iniciais aqui que você pode baixar. Uma delas é o Download NeoFly. Desculpa se às vezes eu falo New Flight, tá ok, pessoal? É erro mesmo meu. É NeoFly. Então, é o Download NeoFly 3.13 Folder. Isso daqui significa o quê? Você vai baixar a pasta para jogar lá na Community. Beleza? Simples assim. E tem o Download NeoFly 3.13 Installer. Você simplesmente vai baixar ele e ele é um executável. Eu prefiro baixar o executável porque ele já vai direcionando, tá ok? Eu já fiz o Download. Então, eu já criei uma pastinha aqui para a nossa série, ó. NeoFly 3.13, NeoFly 4, NeoFly Mega Pacote para eu fazer a série. Então, cada item desse daqui vai ser uma parte dessa série. Então, a gente está aqui do NeoFly 3.13. Então, você vai baixar primeiro o instalador. Depois, você baixa o Download aqui, o NeoPad 2.1. Que aí você vai ter acesso a... Você vai jogar simplesmente esses arquivos lá na pasta Community. E você vai ter o NeoPad dentro do Microsoft Flight Simulator para você gerenciar as missões. Você vai ver que o Firewall, se acontecer, não sei se vai acontecer comigo. Mas quando você for instalar, ele vai poder pedir autorização. Você só vai autorizar. Beleza? Não vamos demorar. Bora lá. Você vai baixar aqui o Smoke Object para as missões Wildfire. Para quê? Para você fazer as missões de combate a incêndio. Vai baixar aqui o NeoFly Objects.zip. Que você precisa desses arquivos para poder fazer as missões e visualizar algumas coisas ali. E você vai fazer um download aqui, o Download Cerna 1.5.2. Para as missões de marketing ou publicidade. Beleza? E aí, tranquilo, você vai ter então... Vamos lá. Quantos arquivos tem que ter lá na minha pasta NeoFly 3.13? Vai ter que ter um arquivo instalador. Um. Aí depois vai ter que ter dois, três, quatro, cinco arquivos lá. Bora lá, que já estão lá. Então, está aqui. Baixei. Os cinco arquivos estão aqui. Todos eles certinho aqui. Vamos lá. Primeiro, o instalador. Deixa eu extrair aqui o instalador. Ele já vai aparecer aqui, o NeoFly. Vou clicar aqui e vou executar aqui esse NeoFly. Ele vai iniciar o aplicativo. Vou clicar em instalar. Ok. Ele já está instalando lá na minha área de trabalho o NeoFly. Beleza? Instalando o NeoFly. Até apareceu ali, ó. Você vai clicar em OK. Beleza? E aí, ele já vai aparecer isso daqui. O que você vai ter que fazer aqui? O seu call sign. Qual vai ser o seu call sign? Eu vou colocar aqui que eu vou ser o Papa Tango. O meu Charlie Uniforme de Reinaldo Cupim. Beleza? O meu e-call é Serra Bravo Zulu Mike. Aeroporto da Zona da Mata. Vou iniciar com o Cessna Skyhawk G1000. É uma aeronave que eu gosto muito dela. Aqui tem a opção Custom, Pro e Survival. Sobrevivente, né? Eu vou colocar aqui Custom. Vou adicionar. Piloto adicionado. Então, eu estou aqui, ó. O piloto adicionado. Se eu clicar em Start, ele já vai abrir. O servidor remoto retornou um erro não autorizado. Eu não estou ainda logado. Beleza? Não estou com simulador nem nada. Beleza? Já instalei aqui o NeoFly. Vocês vão ver, ó. Eu vou deletar isso daqui. Tem até os manuais aqui. Inclusive, pessoal, olha que interessante. O manual em português foi eu que fiz. Olha que engraçado. Eles pegaram esse manual aqui que eu mandei para eles e aí eles até colocaram aqui, ó. Traduzido por Reinaldo Cupim. Eu fiz o manual que é bem simples o manual dele. Só que ele já mudou muita coisa, pessoal. Entendeu? Aqui, ó. Está ainda no módulo antigo do NeoFly. Eu vou ver se eu atualizo aqui para o pessoal esse nosso manual aqui para facilitar. Mas, por enquanto, ele está desse jeito aqui. Tá. Vamos lá. Deixa eu deletar aqui. Ele já instalou o NeoFly. Já está ali. Manual. Beleza. O restante aqui, pessoal. Olha só. Vocês vão ter que... Deixa eu deletar. Isso daqui já foi. Isso daqui vocês vão extrair. Eu vou extrair tudo aqui, ó. Extrair aqui. Vai criar as pastas, tá ok? As quatro pastas que são cada um desses. Você vai copiar essas pastas. Só tem que ter um feeling aqui. Ó. Vê se não tem pasta dentro de pasta, tá ok? Quando eu digo assim, tipo assim, com o mesmo nome. Por exemplo, NeoFly traço NeoFly Objects. Tipo, eu clico aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Outro NeoFly. Não. Então, tá aqui. NeoFly Smoke. Ok. NeoPad. Tá tudo aqui. Isso aqui, tudo os quatro. Você vai pegar e vai fazer o quê? Vai jogar aqui dentro da pasta Community. Eu já tenho o atalho da pasta Community aqui. Beleza. Bonito. NeoFly 3.13 instalado. Ok. Fechou. Vamos pausar aqui. Vamos abrir o nosso simulador. Fala, pessoal. Então, já estou aberto aqui o Microsoft Flight Simulator. Vamos abrir aqui. Papa Tango, Romeo, Charlie e Uniform. Dar o Start aqui. O NeoFly já abriu. Então, lembrando, ele só vai abrir se você tiver com o simulador aqui. Beleza? Beleza. A parte de missões aqui. Tem Aircraft Market. Vamos lá. Deixa eu abrir. Deixa eu ver. Aqui. Uma coisa que eu quero ver é o seguinte. Vou colocar aqui o... O Skyhawk já está aqui, né? Já deixa eu mudar aqui. Vou colocar a textura. Essa textura aqui que eu acho. Ah, já está. Que é a padrão. Eu gosto dela. Vou colocar aqui no aeroporto da zona da mata. Vou colocar de dia, tá? Serra Brasulumaic. Ah, vamos lá. Vou colocar de dia. E está chovendo mesmo. Aqui está chovendo bastante. Vou colocar desse jeito aqui. Vou mudar as opções aqui que eu mudo por conta do voo na Ival. Deixa eu só voltar aqui as opções gerais. Ah, cadê? Ah, aqui eu já deixo tudo certo. Só aqui que eu mudo aqui. Cadê o tráfego? Tipo de tráfego. Online em tempo real. Não, vou deixar desligado o tráfego aqui. A intensidade solo. Eu deixo 50. Conforme os outros. Tá. Beleza. Aplicar e salvar. Ah, cadê? Deixa eu ver. Os jogadores. Vou deixar o tráfego aqui. Da zona da mata. Vou colocar aqui. Definir partida. Pilotar. Ok. Então, vamos dar uma olhada aqui. Como é que está funcionando. Se está legal ou não está. Eu quero ver se NeoFly Pad. Para ver se ele vai aparecer essas funções aqui. Porque seria interessante. Uma vez que eu gosto também de simular com a tela cheia. Igual está aí. Que imagem bonita é essa, hein galera? Olha que impressionante. Gostei muito dessa imagem. Ali eu acho que é o aeródromo, né? É o aeródromo. Eu acho que parece que é o aeródromo que está ali. Não sei que local é esse. Eita. Ficou fechado aqui. Não sei por que. Ah, é porque eu coloquei umas nuvens ali. Beleza. Deixa eu ver aqui, NeoFly. Se ele vai... Se ele aparece aqui. Aqui, ó. Apareceu aqui, ó. NeoPad. Aqui deve aparecer só quando começar a missão, eu acho. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, sim, ó. Depois que aparece aqui a missão, se eu não me engano. Aí que vai aparecer aqui. Então, deixa eu ver aqui, ó. Aqui não está aparecendo nenhum mapa. Não sei se é só depois que eu selecionar o plano aqui, que aparece aqui. É. Então, de qualquer maneira, não vai funcionar muito. Beleza. Serra Brasulo, Mike. Aqui, a gente não... Só missões bem tranquilas. Aqui são as missões que estão ativas. Tá ok, pessoal? A gente tem as missões aqui que precisa de uma avaliação de rank. Esse aqui é o meu rank, ó. Essas missões aqui. Beleza? Então, ó. São só essas missões aqui pro meu ranking. Pra mim, a aeronave aqui é só essas. Deixa eu ver aqui. Ok. E aqui eu posso atualizar. Mas deixa eu ver aqui o que que tem. De missão aqui. Essa daqui... Cadê? É pra eu levar pra onde? Danger Zone. Ah, essa daqui é aquelas missões de publicidade, tá? Pô, mas de publicidade não é o caso. A gente tem uma missão aqui que sai da zona da mata pra ir pra Barbacena. É, bacana, bacana essa missão aqui. Mas ela vai demorar quanto tempo? E tem as missões de paraquedis que é extremamente difícil. Deixa eu ver. Essas daqui são menores. Então, quantas milhas aqui? A carga, a distância. Essas daqui são 29 milhas. Para Barbacena. É, vamos fazer essa daqui de 29 milhas. Serra, novembro, uniforme, bravo. Vamos fazer um voo direto aqui. Vamos fazer essa daqui. Vou voar ela, beleza? Então, vamos lá. Fly. Aqui, vou clicar em conectar e voar. Sim. Aqui, motor ou não. O payload aqui. Ah, ele coloca aqui no parking brake. Mas eu estou conectado. Vamos lá. Eu preciso apertar o parking brake para ele funcionar aqui. Quando eu tirar o parking brake. Vamos lá, pessoal. Fazer esse voo aqui. Eu vou fazer esse voo direto. Eu não sei. Nem qual é o aeródromo, confesso para vocês. Mas vamos lá. Deixa eu dar o start aqui da maneira mais fácil. eu e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vamos lá olá beleza metade do combustível tudo legal vai dar para fazer tranquilo Em ambos, tudo certinho. Ok. Ok. Vou seguir direto aqui, opa, serra, é serra, vou ver aqui, motor ligado, agora só falta mesmo, cadê current, ah, eu tenho que colocar aqui essa carga aqui, 340, tá, deixa eu ver essa carga aqui, se eu consigo colocar ela, agora eu não sei se ali tá, opa, que eu cliquei aqui, cadê carga, nossa, tem tanta coisa aqui, eu tenho que arrumar de novo isso daqui. São quanta, qual o peso que eu tenho que colocar aqui, 255 libras, deixa eu ver quanto que eu tô aqui, carga, 255 libras, opa, ok. Beleza pessoal, quando você coloca a carga, ela te fala. Ok, assim que a gente fizer o pushback aqui, ó, tô colocando a carga aí pra mim, ó, não dá pra ver nada. acredito que o 2020 vai aparecer a galera colocando carga, mas ó, a gente já tá escutando a galera colocando a carga ali, estamos aguardando, ó, estão carregando. assim que terminar, eles já vão me dar um ok, beleza? deixa eu ver que aeroporto que é esse aqui, galera. Transporter, cargo is loaded, you can start your mission. Ah, pá, Ubar, cara, legal, Ubar é pertinho, cara, eu conheço a cidade de Ubar, é Serra Novembro, nem sabia que latinheirosa, juro pra vocês, Serra, Novembro, Serra, Novembro, novembro e uniforme, opa, uniforme bravo, caramba, onde que eu fui? Aeroporto de Ubar, enter, enter, ativado, meu CDI, GPS, meu transponder, o código vou deixar em 2000, ok, tá stand-by por enquanto, vou dar um back, ok, bora lá. É, a nuvem tá meio baixa ali, hein. Vou fazer o pushback aqui. Destaque. Destaque. Beleza. O cara vai entrar aqui dentro do avião, é esses bugs aqui do simulador é fogo, vê que é onde o cara veio, é. Daqui a pouco do nada ele vai lá pra frente, ó. Ó, viu? Um bugzinho. Deixa eu liberar aqui o rei de estacionamento. O que é não, Fih? Para trás. Para trás. Agora eu lembrei que eu tinha que fazer isso aqui, deixa eu já ir girando ele aqui. Coloquei. Espera. Parar pushback. E aí de estacionamento. Colocar um ground flap aqui. Vamos lá. Vou fazer essa missão aqui pra ver se tá tudo funcionando legalzinho. E no próximo vídeo a gente vai testar o NeoFly 4 Vamos ver o que mudou ali de interface Beleza, vamos lá Lembrando que eu não tô voando online, não tô fazendo nada Até porque o NeoFly ele é mais pra galera mesmo que não gosta de fazer voo online Apesar de que você pode fazer todas essas tarefas aqui online, né? Qual o caminhão da Azul é? Tem que vir pra cá agora? Vamos lá, coordenação Zona da Mata O Papatango, o meu Charlie Uniforme Ingressa na pista Segue direto a decolagem Destino Bar Bora lá Ok, rotação Obrigado Não coloquei nível de voo nem nada Não lembro se o plano de voo do NeoFly ele pede Ele fala em altitude Não, não fala não Vou fazer aqui Vou fazer a curva aqui Tem que tomar cuidado, tá pessoal? Porque dependendo da carga pode Identificar a carga e aí a missão falha, tá ok? Olha a rodovia MG353, ó Essa rodovia aí leva até o bar lá Bem que eu acho que essa daqui é a que tá indo pra Rio Novo Se ela for na paralela aqui com a Herodes E eu acho que eu acho que é ela mesmo, ó Ali, ó Ela que vai ali pra Rio Novo, Goianá Ok, galera Olha o que eu vou fazer aqui Eu vou colocar o autopilot Vou dar um alt aqui Colocar 3.000 pés Vão bem baixinho Bem tranquilo NeoFly, né Vê o head Vou centralizar meu head aqui E o VS dá um up aqui É pra chegar a 3.000 aqui Vambora Já vou colocar o nave aqui Já estou aqui Como vocês podem ver Próximo a minha Rota direta Eu acho que Até o bar Deixa eu ver aqui 27 milhas É rápido Mas vamos lá Acho que eu vou subir até um pouquinho mais, tá, pessoal Vou colocar Vou subir mais um pouquinho Vou colocar 4.000 Pra não ter problema Beleza Mas aí a gente vai cortar aqui Quando tiver aproximando lá Eu volto Sabei que eu acho que é só correspondência Imagina se fosse ovo Eita Tô muito rápido Mas vai dar Essa pista aqui eu vi que ela é grandinha Aproveitar a pista Que é lá no final mesmo Que a gente tem que ir Recolher aqui, ó Ainda falou que foi bom O pouso, hein Tá bom A empresa tá falando Eu acho que foi um Foi de que jeito Ih, será que é ali que eu tenho que entregar isso aqui Deixa eu ver aqui Vamos lá Transporter from dispatch Ok, nice job Someone is coming to take the cargo I'll call you when it's done Acho que eu apertei sem querer, ó Apertei sem querer, pessoal O parking brake E aí eles começaram a A fazer o som ali, ó Vocês tão mandando eu vir pra cá E tem um caminhão aí Vocês tão de brincadeira comigo, né Ó lá É aqui mesmo que eu vou parar, ué Vamos aguardar eles terminarem ali, né Desembarcar Entendeu aqui que a credencial de mapa não está válido Mas aí a gente tem que Consertar depois disso Olha aqui o que eu fiz, galera Olha Olha Transporter Another cargo mission Well done Thanks and see you soon Ok Finalizou O transporte Aí a gente vai, ó Ele já finaliza Inclusive ele desconecta Tá ok, pessoal? Desconecta Porque já deu o end flight ali Aí se a gente for pra missions A gente tem missões aqui, ó Pra nossa categoria A gente tem outras missões aqui Pra Barbacena Tem duas aqui pra juiz de fora Serra Brau, Juliette, Foxtrot, né Temos aqui Drop zone Zona de emergência Problema médico Ah não Mas essa daqui a gente não consegue fazer Não consegue pousar aqui Tem que ser de helicóptero, né E as de paraquedistas As de paraquedistas, pessoal São extremamente difíceis Por causa da altitude, ó Agora, olha só 20 mil pés Com o Cerninho no 72 Caramba, a gente conseguir chegar a 10 mil pés Já é difícil, imagina Isso aqui, ó 20 mil pés Não tem como, ó 15 mil pés Tá maluco, cara Tá, beleza, pessoal Então Newfly 3.13 Funcionando Normalmente Beleza Então espero que os senhores tenham gostado desse vídeo Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Fui Fiquem com Deus